Portanto, Ildebrando, a gente vai ficar ligadinho em todos esses jogos, né, durante o fim de semana, movimentando aí o futebol paraibano e na segunda-feira a gente faz tudo cedinho no Bom Dia Paraíba. Volto com você. Obrigado, Laysa. Até logo. Teve mais medalha dos nossos paraibanos em Tóquio. Hoje pela manhã foi a vez de Cícero Valdirã conquistar a sua medalha. Ele foi bronze. É isso aí, parabéns demais. E tem mais paraibanos na disputa hoje à noite e também na madrugada deste domingo. Tem os meninos do golbol Brasil e Japão, tem judô com o Williams Araújo, futebol de cinco Brasil e China e no atletismo com Ariosvaldo Fernandes Parré e Jefferson Marinho. Boa sorte aí para todos os nossos paraibanos. E a gente encerra essa edição do JPB 2 de hoje. Te espero amanhã bem cedinho no Paraíba Comunidade, hein? Uma ótima noite para você. E a gente encerra essa edição do JPB 2. Oferecimento Linguiça Top Grill Bom Todo. Quatro sabores deliciosos. Experimenta que é top!